Quero mais voar, pra brincar, eu vou letar Não quero mais voar, pra brincar, eu vou letar E quero, bebê de piscicola, bebê de piscicola Bebê de piscicola, bebê de piscicola Bebê de piscicola, bebê de piscicola Seu sentia lá no estrago de bolar Pra chastar, e estudar, se necessitar, se comer e lendo Pra chastar, igual a fã, uma mulher Se quiser, pois é, respeitar, você é gatinho, mas o que não dá Quero atitude, quero atenção, porque tá maluco, eu tô vendo não Se me chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, tem tempo e tem horas pra voltar Não vem com dó na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia, que eu vou te mandar Não quero mais voar, fica só do letar Não quero mais voar, fica só do letar E quero, bebê de piscicola, bebê de piscicola Bebê de piscicola, bebê de piscicola Não quero mais voar, fica só do letar Não quero mais voar, fica só do letar E quero, bebê de piscicola, bebê de piscicola Bebê de piscicola, bebê de piscicola Bebê de piscicola